Muito boa noite a todos, estamos exatamente aqui na residência de Serginho Machado, localizada Rua Luiz, 444, bairro Alvoroim, Porta Mesa, Ceará, Nordeste Brasil, América do Sul, planeta Terra, via Láctea, Sistema Solar, Universo. Mas gostaria de lembrar que o antigo nome do bairro Alvoroim era Floresta, não sei por que mudaram para Alvoroim. E vamos falar justamente aqui para vocês nesse dia 20... Estamos aqui no dia 26, passando já para o dia 27, mas ainda são 26, ok? 26 de outubro de 2021. Feliz aniversário, Belchior, Antônio Carlos Belchior, Sobralese, cantor, compositor, artista, plástico, quase médico, pois deixou no último ano o curso de medicina para se dedicar à música, tanto como compositor, como cantor. Nosso Antônio Carlos Belchior, nascido em Sobral, cidade aqui do interior do estado do Ceará, terra de meu avô Raimundo Ferreira Gomes e dos meus tios Joaquim Ferreira Gomes, Alexandre Ferreira Gomes e João Ferreira Gomes. Mas o assunto aqui é Ferroviária Atlético Clube, nosso time de coração, que foi fundado em 9 de maio de 1933 por Valdemar Cabral Caracas, funcionário da cidade de Ferreira, que jogou hoje com o Floresta, que foi fundado há pouco tempo, é um time novo, né? Lá da Vila Manuel Sátiro, né? Vila Manuel Sátiro, bairro aqui de Fortaleza. E o Floresta está disputando já a primeira divisão do Campeonato Cearense e a Série C do Campeonato Brasileiro e também está disputando, hoje jogou com o Ferroviário Atlético Clube, né? Ferroviário Atlético Clube, que é o nosso time de coração em Floresta, pela pré-Copa do Nordeste para decidir aí quem vai para a Copa do Nordeste. Hoje o jogo foi 0x0, foi transmitido por uma televisão local aqui e não passou do 0x0. Na próxima terça-feira vindoura nós teremos aí sim a decisão, teremos um segundo jogo e será decidido aí, portanto, quem irá continuar representando o estado do Ceará na Copa do Nordeste. Ou o nosso Ferroviário, que esperamos que seja ele, ou o Floresta. O nosso celular está com problemas, né? Problemas sérios aí, né? A gente está gravando aqui de repente, vai olhar, não gravou nada, de repente fecha, então... Nós vamos ser brevos. Estaremos nesta quarta-feira agora, 27, né? 27 de outubro de 2021, a segunda partida pela semifinal da Copa do Brasil entre Fortaleza e Atlético Mineiros. Partida esta que será realizada aqui na Arena Castelão, aqui em Fortaleza. O primeiro jogo aconteceu lá em Belo Horizonte, Fortaleza perdeu por 4 tentos a 0, portanto, tem que ganhar com a diferença de 4 gols do Atlético Mineiro para levar a partida para os pênaltis. ou então ganhar por mais de 5 gols de diferença, né? Por mais de 4 gols de diferença, para... por 5, por 6, por 7, enfim... Para ficar com a vaga da final da Copa do Brasil, edição 2021. Não mais, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo coral, né? E também falamos aí em Fortaleza, desejamos uma boa sorte ao Fortaleza Atlético Clube, que ele jogue, jogue bem, ganhe e ganhe com placar suficiente para se classificar para a final da Copa do Brasil, edição 2021. Parabéns ao Ferroviário, parabéns ao Floresta, que adiaram para ter terça-feira, a próxima vindoura, a decisão é de quem vai continuar representando o Estado do Ceará na Copa do Nordeste. Não mais, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo coral. Tchau, tchau, pessoal! Valeu, Jesus, deu certo!